Se alguém disser que seu samba não tem mais valor Porque é feito somente de paz e de amor Não ligue não que esta gente não sabe o que diz Não pode entender quando um samba é feliz O samba pode ser feito de céu e de mar O samba bom é aquele que o povo canta De fome basta na vida o que o povo já tem Porque eles fazem cantar isto também Mas é que é tempo de ser diferente E esta gente não quer mais saber de amor Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Falar de terra na areia do arco a dor Falar de terra na areia do arco a dor Falar de terra na areia do arco a dor Mas é que é tempo de ser diferente E esta gente não quer mais saber de amor E esta gente não quer mais saber de amor Falar de terra na areia do arco a dor Falar de terra na areia do arco a dor Quem pelo pobre na vida não faz um favor Falar de morro morando de frente pro mar Não vai fazer ninguém melhorar Não vai fazer ninguém melhorar